Eu vou, eu vou dar o papo aqui no Rio de Janeiro Baile da VJ, melhor baile de terceiro Eu passo a visão, os cria divulgou Hoje rola festa, um buma no pescador A novinha me vê trajado com o Red Bull Parou na minha frente, porque ela não resiste Elas ficam malucas quando vê o meu malote É me dá buceta porque sabe que eu tô forte Então tu se liga no papo, eu vou te dizer qual é Os cria da VJ, é o preferido da mulher É roupa do social que se amarrar na putaria Se joga piranha, hoje é noite da pescaria 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois cria do D&D Bota pra girar, moleque, bota Eu vou dar o papo aqui no Rio de Janeiro Baile da VJ, melhor baile de terceiro Eu passo a visão, os cria divulgou Hoje rola festa do Muma no pescador A novinha me vê trajado com o Red Bull Parou na minha frente, porque ela não resiste Elas ficam malucas quando vê o meu malote É me dá buceta porque sabe que eu tô forte Então tu se liga no papo, eu vou te dizer qual é Os cria da VJ, é o preferido da mulher É a roupa do social que se amarrar na putaria Se joga piranha, hoje é noite da pescaria Se joga piranha, hoje é noite da pescaria Se joga piranha, hoje é noite da pescaria